Juvenal ou Repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de forças do professor Ladislau. Telefones três dois um dois meia nove três cinco e oito oito quatro cinco sete nove zero nove. Big Leste, agora também em autos e singular publicidades. Quer anunciar em outdoor ou mídia de TV nove oito oito doze dez setenta. A Secretaria de Segurança Pública do Piauí por meio da Delegacia de Prevenção e Repressão a Entorpecente Depre realizou na manhã de hoje a incineração de cento e cinquenta quilos de maconha. A droga foi apreendida em operações na região sul do estado, nos municípios de Colônia do Gurgueia e Canto do Buriti. A droga foi trazida para Teresina e incinerada na cerâmica alvorada no quilômetro dezoito da PI-130 que liga Teresina ao município de Nazária, com a presença do delegado regional, do coordenador da Depre, delegado Menandro Pedro e outros policiais. A presença também da Vigilância Sanitária e o promotor de justiça. Nesse momento a droga está sendo colocada nos fornos aqui da cerâmica. A gente está mostrando aí portanto a incineração de cento e cinquenta quilos de maconha, apreensões na região sul do estado, como já falamos. Nós vamos conversar com o delegado Menandro também e o delegado Ian Rego, que é o regional de Canto do Buriti. Olha a droga tirada de circulação, uma das apreensões, dois menores estavam sendo usados pelos traficantes, os chamados mulas, transportando noventa quilos. Eles estavam em um ônibus quando o ônibus foi interceptado. Uma parte foi apreendida na cidade colônia do Gurgueia, estava em um ônibus clandestino e tinha destino ao Ceará e a outra droga foi apreendida na cidade de Canto do Buriti, estava num carro roubado que vinha também do Mato Grosso do Sul e tinha como destino também o estado de Ceará. O trabalho conjunto da polícia militar e da polícia civil evitou que essa droga fosse para o mercado consumidor e agora hoje ela está sendo incinerada aí mediante autorização judicial na presença do promotor de justiça da da comarca de Canto do Buriti de Manoel Emílio e na presença da vigilância sanitária. Essa droga ela vem pura, só que é a droga que vem do Mato Grosso, vem de outros países na verdade, talvez do Paraguai. Então essa droga ela é misturada com outros produtos químicos e ela pode ser reproduzida em duas e três quantidades. E hoje nós estamos fazendo o que é? Que é o final, que é a incineração dessa droga e tornando ela público, dando publicidade para que a sociedade saiba que essa droga com muita dificuldade, muito trabalho, inteligência trabalhando, quer dizer, é apreendida e o traficante é preso. E o que é que ela é feita? A ordem do Ministério Público, do Judiciário, através dos mandatos, mandando incinerar. E aqui é a última fase, que é incinerar toda essa droga.